Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já vamos lá sem conversa fiada. Pra começar, seis ovos inteiros no bowl da batedeira. Em seguida, vamos colocar duas xícaras e meia de açúcar. Antes que me pergunte, pode ser o açúcar cristal? Pode sim, tá? O que eu tô usando aqui é o refinado, mas pode ser o cristal. E uma observação só em relação aos ovos. Gente, não use ovo pequenininho. Às vezes o carro do ovo passa aí vendendo aqueles mini ovos. Não dá, gente. Tem que ser ovo médio pra grande. Agora é só ligar a batedeira. No começo deixa lá no mínimo, depois você vai aumentando e nós vamos bater no máximo por 15 minutos, tá bom? Aproveitando aí, se você não é inscrito, já se inscreve e toca no sininho pra receber notificação de todos os vídeos. Tem vídeo novo toda semana aqui, hein? Penebre três xícaras de farinha de trigo e reserve. A xícara que eu uso aqui é de 240 ml. Em 300 ml de água morna, eu vou adicionar o óleo. Eu uso esse que eu mostrei, óleo de girassol, mas você pode usar qualquer outro. Vamos adicionar aqui meia xícara. Eu gosto desse porque ele não deixa muito gosto residual, tá? Aí, logo em seguida, a gente vai adicionar também uma xícara de chocolate 50%. Vamos colocar aqui na aguinha morna e vamos misturar bem até ele diluir todinho. Pronto, o nosso creme já bateu. Passaram os 15 minutos. Agora nós vamos diminuir a velocidade da batedeira para o mínimo. Aí é só adicionar aos pouquinhos o chocolate diluído na água. Vamos adicionar a farinha de trigo em colheradas. A batedeira continua na velocidade mínima, tá? Se você não tem a planetária, que ela tem aquela velocidade mínima, a sua batedeira é comum, eu aconselho você, nessa hora, fazer manual. Você tira o bão da sua batedeira e vai colocando as colheradas e mexendo com o fuê ou com uma colher de pau, tá bom? Meus amores, aproveitando, se você tá assistindo esse vídeo aqui e já tá gostando, tá gostando da receita, tá gostando do vídeo, já curte o vídeo antes mesmo de terminar, porque se esperar terminar, você vai esquecer de curtir. Curte, que é muito importante pra gente e ajuda bastante aqui o canal. Com a batedeira desligada, nós vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. E aí você vai dar aquela boa mexidinha aí pra misturar bem esse fermento aí. Agora na forma de 25 centímetros por 10 de altura, eu tô passando o meu desmoldante caseiro, eu vou deixar no card e na tela final a receita desse desmoldante pra vocês. Levar em forno pré-aquecido em 180 graus. Gente, o forno já tem que tá pré-aquecendo a uns 10, 15 minutos de antecedência, tá? Uma hora e meia depois, eis que o nosso bolinho tá assado. Espeta aí o palito pra ter certeza, sequinho. Vou deixar agora ele dar uma boa esfriadinha aqui pra poder desenformar. Depois de frio, eu tô mostrando aí pra vocês como eu corto os discos, né? Aqui vai render 4 discos de bolo, porque como ele é bem alto, rendeu 4 discos. E é maravilhosa essa massa, vocês estão vendo aí. É só fazer pra comprovar o que eu tô falando nisso. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que gostem dessa receita de pão de ló de chocolate, fofinho, estruturado. Pra você que tá começando na confeitaria, eu espero de coração que seja de grande ajuda pra vocês. Me siga lá no Instagram, Miriam Clemente, e é lógico, espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!